E aí, sejam muito bem-vindos e vamos conferir as lives para este fim de semana. E tem muita live para você curtir. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também não esqueça de me seguir no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá e vamos para as lives de hoje, sem mais enrolação. Confira sexta-feira, dia 19. Vamos para as lives na sexta-feira. Com Ed Una e Oliveira, que dará início às 20h, se você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Ainda, sexta-feira, a live com Alexandre Leão, que dará início às 21h. Se você também não vai perder, confira a próxima. Ainda, na sexta-feira, a live com Novena de São José. Último dia, Novena de São José, com Batista Lima para você. No YouTube do Batista Lima, que dará início às 21h. Confira agora as lives de sábado, no dia 20. Vamos para as lives de sábado. Uma super live com Eduardo Costa, que dará início às 19h também, no YouTube. E aí, vai perder essa super live? Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Ainda, no sábado, uma super live com Beto Barbosa. E várias atrações, que dará início às 20h também, no YouTube. Festival de Inverno. Vamos para a próxima live, neste sábado. Ainda, sábado, Osvaldo Montenegro, que dará início às 20h. E você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live. Ainda, neste sábado, uma super live TBT. Wesley Safadão, com as participações Taciso do Acordeon, Eric Landi e Tiro Lipa. E aí, vai perder essa super live? Wesley Safadão, às 20h, aqui no YouTube. O link está na descrição. Confira a próxima. Limão com mel, que dará início às 20h também, no YouTube. Vamos conferir agora as lives no domingo, dia 21. E tem live, então. Vamos atualizar para vocês. Às 15h, a live com Manu e Rebeca. Manu e Rebeca, no YouTube. E você também não vai perder. Às 15h, ainda. Simone, que dará início às 18h também, no domingo, a live da Simone. Essas são as lives do domingo para vocês ainda. Tem Bárbara B, para você curtir. No domingo, que dará início às 18h. Essas são as lives do fim de semana, para vocês curtir. Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários. E também comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Não esqueça de me seguir no Instagram, que está passando aí na tela. Segue lá e fique com o resumo das lives para este fim de semana. Não esqueça de me seguir no Instagram. Não esqueça de me seguir no Instagram. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto